Fala galera, hoje eu vou fazer aqui pra vocês mais um videozinho de missão do mundo, tá? Essa missão vai ser aqui ó, na parte de baixo de Inazuma, na Ilha Seirai, aqui na Vila Koseki, nessa parte do mapa aqui. Vamos começar ela, vai ter que vir aqui pra essa parte ó, vai ter a menininha aqui, precisando de ajuda. E aí você mata o Silly Chur aqui ó, e aí você vai poder começar a quest, beleza? A quest se chama Relíquias de Seirai, fale com Mugiwara Toshiko. Então ela vai te dar aqui um mapinha ó, esse mapinha tem umas inscrições ali tá? Você vai ter que ativar o mecanismo, vamos lá ativar o mecanismo agora. Então a gente vai ter que vir aqui ó, ativar esse mecanismo tá? E tem que clicar aqui no, tem que pisar nas paradinhas na ordem certa tá? Ó, esse aqui tem o formato de T, esse aqui tem o formato tipo um L maiúsculo aqui, com um negocinho, sei lá. Ou um C, não sei. E tem um outro aqui atrás que tem o formato de W ó, tipo um W né? Então nessa primeira parte aqui, você vai ter que primeiro vir aqui no W, depois você vai vir aqui, o que parece ser um L, depois você vai vir aqui no T, beleza? Depois disso vai abrir aqui um porão ó, entre no porão. Bom, logo aqui embaixo ó, vai ter um eletróculos aqui tá? E aqui vai ter a segunda parte do puzzle. Então aqui na segunda parte tá? A gente vai ativar aqui o mecanismo. Caso você tenha bugado aqui tá? Eu tava fazendo aqui aí bugou. Então você sai do jogo, entra de novo, que aí desbuga. Então você vai ativar aqui e vai fazer essa ordem aqui ó, T, W, L várias vezes até chegar e completar todas as paradas aqui ó. Então vai por aqui, T, W, L, T, W, L, T, W, L. Beleza? Agora a gente vai ter que ativar de novo. Dessa vez vai ser uma sequência diferente. Vai começar por aqui. Vai fazer tipo uma escadinha ó. T, W, L, T, W, L, T, W, L, T, W, L. E vai ter que voltar lá e falar com a Fujiwara Toshiko de novo. Beleza? Agora a gente vai ter que seguir ela até o acampamento. Meu Deus, tá todo mundo querendo matar a menina véi. Beleza, agora terminando aqui A gente vai conversar com ela de novo aqui E terminar a quest Terminamos aqui a quest Tesouro Inquestionável Ganhar uma conquista, 50 gemas Terminar uma quest aqui Relíquias de Seirai E a conquista aqui, ó Tesouro Inquestionável, eu já disse É só uma imagem, mais 5 geminhas Além disso, você também vai ganhar 20 De reputação aqui em Inazuma E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, não esquece de deixar o like se você gostou Se inscreve aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo De Genshin Pest, vejo vocês no próximo vídeo, galera Valeu e fui!